O Conselho Estadual do Cooperativismo é formado por representantes de instituições públicas e não governamentais. É presidido pelo Secretário do Trabalho e Empreendedorismo do Estado, Jessival dos Aías. Instalado com apoio legal de decreto do Governador do Estado, o Conselho do Cooperativismo pretende revitalizar atividades produtivas com incentivos à organização dos mais variados setores da economia. Nada melhor do que esse Conselho para nos aproximarmos das cooperativas. Até porque hoje nós vemos o cooperativismo crescer no Brasil e está aqui uma fonte de geração em emprego e renda para o próprio Estado. E aqui a gente manter a sintonia com eles. A criação de novas cooperativas nas palestras, nos cursos. Enfim, na verdade o que nós queremos aqui no Conselho, em primeiro lugar hoje essa reunião nós estaremos discutindo no Estatuto. Vamos marcar uma reunião com o Governador para debater a questão das cooperativas no Estado do Piauí e o que é que o Governador tem, o que é que o nosso Governador do Estado tem para incentivar essas cooperativas. Então é de suma importância nós estarmos aqui reunidos, porque daqui vão sair grandes ideias para o Piauí, daqui vai sair grandes incentivos para pessoas que pretendem colocar uma cooperativa e às vezes não têm coragem e é daqui que eu tenho certeza que o Governo do Estado vai dar uma força muito nessa questão de manter a estabilidade no Estado do Piauí em relação à economia. O Conselho, ele traz exatamente uma abertura para o Estado do Piauí poder desenvolver mais as cooperativas. A partir do momento que nós temos um Conselho constituído, regulamentado, ele vai estar dando suporte para todos os projetos no campo do cooperativismo, abrindo espaço na área do mel, na área da soja, na área do caju, do crédito, do trabalho educacional, na área de saúde. Então todas as cooperativas, todos os ramos estão aqui representados pelas cooperativas e também por representantes do Estado, na Secretaria de Trabalho, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Rural, exatamente para promover o desenvolvimento das cooperativas e do Estado do Piauí, nos seus diversos ramos de desenvolvimento econômico.